Acima do medo, acima da dor, acima da visão Ele te leva acima do medo, acima da dor, acima da visão Ele te coloca acima do medo, acima da dor, acima da visão Só Ele te põe acima do medo, acima da dor Acima da visão Ó Deus, abre a porta para mim